Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã. Hoje com a gente, Marcia Barbosa, da cidade de Paraíso, pra uma deliciosa taça de chocolate com maracujá. Hoje o maracujá vai vir numa boa hora, Marcia. Hoje vai. Marcia Bolos e Doces no Facebook, no Instagram, marcia.barbosa.52 E o telefone da Marcia é 997-266701. E aí, Marcia? Começando? A gente começa pelo chocolate, pelo ganache. Opa! Vamos lá! Ó, amanhã, gente, começa a quermesse de São Domingos, ali na Praça da Matriz. A partir das 7 horas da noite. Então, dia 9, 10, 11, 12. São 4 dias de festa quermesse em... Fala! Ah, do nosso padroeiro, né? O nosso padroeiro São Domingos, que começa a partir de amanhã, sexta-feira, será sexta, sábado, domingo e segunda, ali na Igreja Matriz São Domingos, gente. Ah, já frango. Deus queira, né, Flavinho? Pessoal, fique ligado aí, que logo após o supercego, eu vou passar os ingredientes pra todos vocês dessa taça de chocolate com maracujá. A maracujá é muito bom, a calma. Olha o maracujá. Olha o maracujá. Perdeu. Ganache. Ganache. Delícia. Cuidado com a sua roupa. E o Sesc de Catanduva tem teatro infantil nesse domingo, gente. A partir das 10h30 da manhã. Apresentação do Clássicos e vice-versa. Esse é o nome da peça. Clássicos e vice-versa. Reúne diferentes tipos de tradições circense. Olha que legal. Com destaque especial para malabares, palhaçaria e acrobacia. Tem que fazer gratuito, tá? Então, nesse domingo, a partir das 10h30 da manhã, leve aí as crianças pra assistir aí essa peça Clássicos e vice-versa. Ok. Quem não tiver o micro-onda, derrete em banho-maria. Mandar um abraço pra minha amiga, ela é de Fernando Expresso. Não conheço pessoalmente, mas tô dando um curso pra ela. Que legal. Por WhatsApp. Olha. Vai em Fernando Expresso e não tem muita confeiteira. Não tem? Que beleza. Já de cara, ela fez o bolo de cenoura, acertou. Ficou uma maravilha. Aquele cítrico. Que delícia, que bom. Um beijo aí. Então, como ela chama? Aline. Um beijo pra Aline, de Fernando Expresso. Mais um pouquinho. Tem um pouco de paciente? Opa. O que mais tem paciente? Só mais um pouquinho. Hoje é o que eu falei que é paciente. Tá. Só mais um pouquinho. Porque tem que pôr no fundo das taças. Não, tá pra aqui. O chocolate primeiro. Vamos pegar a água. Aí, quem quiser, pôr um pouquinho de gelatina, uma colherzinha de café. Pra ficar um pouco fora da geladeira. Porque eu só bati o maracujá, creme de leite e leite condensado. Porque fica na geladeira. Agora, se quiser, pode pôr uma colherzinha de gelatina. Prontinho. Prontinho. Ah, o Will, nossa, eu achei meio barato. Ainda bem que o Flavinho tá me chamando a atenção. Olha a decoração que o Will Flores fez. Hoje nessa cozinha. Nossa, o Will, eu não tinha percebido. Você sempre inovando, né? Ei, Flavinho, obrigada aí pela lembrança, pela dica. Olha que coisa mais linda que tá a nossa decoração. Olha que legal, gente. Olha que diferente isso. Uma colcha e é feito, então, um vasinho. Olha, Marcia, que legal. Muito bonito. Amém. Parabéns, Will, pela criatividade, pelo carinho e trazer aqui pra gente essa decoração linda. Você sempre é a Rafa, o Will. O Will é o dos nossos, né? O Will é o de casa. Eita, coisa boa. O Will é o tapete do estúdio? Eu nem fui no estúdio ainda hoje. Que bênção. Ele aproveitou onde eu não tava aqui e veio fazer a... Beleza. Eu vou comer aquele Paracujá inteiro. Tá azedo, hein? Ele não tá tanto quanto eu hoje, Marcia. Acho que eu tô mais azeda que ele. Não tá não, tô pensando que você tá risada. É bom aquele... aquela bisnaga, né? Mas eu esqueci. Não fala nada, não. Isso fica bom. Chocolate, chocolate meio amargo. Ó, pode montar pra vender e você coloca a gelatina. Palmito aqui, não. Vou dar na cara dele, Marcia. Pode dar. Agora eu fiquei brava. É hoje. Agora eu fiquei brava. Palmito, não. Flavinho, não corre o risco, Flavinho. Eu já tô com a janela pra barboa. Aí, ó. Aí você vem me falar um trem desse, Flavinho. Você tá querendo o quê? Você tá querendo sair empacotado dessa cozinha, Flavinho? Dá aquele Paracujá pra mim. Jura? Juro. Vamos fazer uma... Uma sobremesa aqui pro novo amanhã. Ó, Flavinho. Olha só, ela tá inventando. Leite condensado, você não quer. Não, eu vou ter um chocolate. Uai, ela não falou que ele tá azedo? Tá. Vamos adoçar. Uai. Ela não tá tão mal assim, não. Ela já sorriu. Pode até fazer, Rai. Pode até fazer o seu meme que você quer com as minhas caras hoje. Que hoje tá valendo. Maracujá. Polpa de maracujá com chocolate, gente. Isso deve ser muito bom. Vê se ela vai fazer cara feia. Que é muito gostoso. Ficou bom? Você vai bater? Não. Não tem alguma coisa? Você vai, pode. O que vai ter que bater? Vai, pode. Leite condensado, creme de leite e o maracujá. Eu usei o maracujá em polpa. Põe na peneirinha, deixa escorrer. Quem quiser usar o concentrado, pode usar. É a gosto. Eu gosto mais de usar esse que ele é mais consistente. Agora, quem não acha maracujá, usa concentrado fundo. Eu não gosto de maracujá. Então, se eu comprar o suco concentrado, eu acabo jogando fogo. Gente, que delícia. Então vai, Marcia. Vamos fazer o seguinte? Opa. Vamos pôr pra bater. Enquanto isso, nós vamos pra um rápido comercial. O Fabinho vai pegando essas imagens aí. É rapidinho os nossos comerciais. Pode ligar. Pode ligar? Pode. Bora lá. Agora vai. Vamos pôr pra bater. Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis, há 19 anos, no mercado de veículos novos e usados. Compra, venda, troca e financia com as melhores taxas do mercado. E tudo isso com garantia e procedência. Venha conferir. Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva, ao lado do Shopping. Telefones 3523 9029 e 99775 3037. Alain Automóveis. Nesse você pode confiar. Merlin Brindes, há 25 anos, no mercado de comunicação visual. Uma empresa completa nessa área, desde impressão digital de alta qualidade, até personalização de ambientes. Máquinas e equipamentos de alta resolução para uma maior impressão. Trabalhamos com as melhores marcas de adesivos existentes no mercado. Solicite uma visita de um representante, 3521-4273 ou 99286-6040. Avenida Ingrácia, 145 Catanduva. O soberano Angus House tem as melhores opções para o seu churrasco ficar ainda mais saboroso e diferenciado. Carnes nobres, cortes especiais, nacionais e importados, temperos e tudo mais. Venha conferir. Rua Santa Catarina, 271 Genópolis. Telefone 3041 2055. WhatsApp 991057447. Esperamos por você em nossa loja. Quer conforto para os pés, alívio para o povo no sul. William Calçados. Qualidade, preço para o seu menor esforço. William Calçados. Agosto já está aí? E você, ainda não conseguiu pensar em ações para divulgar seus produtos e marca no Dia dos Pais? Calma! Pensando em você, a nova TV está com pacotes especiais, com os melhores preços e facilidades. Agende uma visita. Rua Ceará 1118. Telefone 3525 2999. WhatsApp 99607 7799. A nova TV agora é digital. Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD. É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV. Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta. Para isso, basta dar uma busca de canais na sua TV. Contamos com a sua participação para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação recheada de qualidade, informações e entretenimento. Então, não se esqueça, no canal 27.1 na sua casa. Nova TV, mais perto de você. Nova TV, mais perto de você. Voltamos de um rápido comercial. Taça de chocolate com maracujá. Gente, o creme de maracujá. 300 ml de creme de leite. 300 ml de leite condensado e meia xícara de suco de maracujá concentrado. É o que tá no liquidificador. Pro ganache, a Marcia usou 300 gramas de chocolate meio amargo derretido misturado com uma caixinha de creme de leite. A decoração é a gosto aqui, mas trouxe cereja, trouxe morango, polpa de morango, aí você pode usar o maracujá e aí você pode usar a criatividade. Lembrando, se quiser a consistência mais firme, usa uma colherzinha de sobremesa de gelatina incolor. Isso, se você quiser uma coisinha um pouco mais firme. Aqui ia ficar na geladeira. Não tem problema, Marcia Barbosa da Cidade do Paraíso, Marcia Bolos Doces no Face e arroba marcia.barbosa.52 no Insta. Quer fazer uma encomenda, quer conversar com ela, quer trocar figurinha, quer trocar as receitas, é fácil. 9, 97, 26, 67, 01. Não fala. Você vê que eu nem tô olhando pra cara dele, porque eu já sei o que ele quer falar. Nossa, gente. Eu não trago mais. Eu vou trazer uma coisa bem azeda pra ele. Pode trazer. Quero pôr alguma coisa, a hora que ele for comer a tacinha dele, vai estar preparado. Vamos lá. Olha, Flaminho, é por naquidação. Cuidado. Acho que você se lascou. Só que eu deixo ele afirmar um pouquinho. Tá. Pra depois pôr. Se ele misturar. É, porque senão ele quer aquela mistureba, né? Olha como que fica, olha a consistência já, como que fica forte. Firminho. Forte não. Firme. Firme. Hoje também você trouxe tudo que eu gosto. Maracujá. Maracujá. Cereja. Morango. Morango. Só que não tá muito orgulho. Esse creme é delicioso. Ó, que consistência que fica. Que coisa linda. Olha como fica firme, gente. Se for deixar na geladeira, não tem nem necessidade de for de geladinho. É? Ó, pessoal. Porque você já trouxe pronto? Trouxe. Geladinho. Nossa! Olha aí. Pega essa taça. Pera lá. Olha aqui, Flaminho. Ela tava escondendo ouro. Pera que tem mais coisa. A dele eu vou pôr algo. Pode, Michele? Por favor. Pode pôr algo diferente? Uma pimenta? Claro que pode. Tem pimenta aí. Olha aqui, gente. Que coisa mais chique. Ela escondendo lá na geladeira de nós, Flaminho. Fiz uma sujeirinha. Gente. Ih, olha isso, ó. Eu acho. Eu não sei nem que foco eu vou comer. Olha, eu vou comer. Tem tudo. Ó. Deixa eu pôr polpa de morango. Você gosta de... Quem não gosta de polpa de maracuchá? Essa polpa aqui, você... Você... Bota aquela polpa de morango. Tudo misturado? Ah, tem problema. Tudo mistureba. Tudo mistureba. Oi, é natural. Dos ontem à noite. Bem preso. Olha isso. Você pegou a colher? Pegou. Pronto. Vamos lá, Flavinho. Olha a minha taça. Porque eu mereço. Vamos, 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 vamos. Olha que delícia. A polpa você pega um maracujá e um copo de açúcar. E meia xícara de água. Aí, fogo baixo, dá essa consistência. Nossa senhora, Flavinho. Pelo menos alguma coisa na vida. É doce. Aí, eu falei que o maracujá mais tarde você vai tacar o menino. O que você espera firmar, na hora de servir, você joga o menino. Se quiser também fazer uns chocolate, raspinhas de chocolate, a gosto. Quer mandar beijo? Um abração pro pessoal lá de paraíso. Pra minha amiga Aline, pra Jéssica. Que já tá pra ganhar neném. No fim do mês, já ganha neném. E eles e ela. Fia, aí você vai ver a porta, a porta pro seu rabo. Primeiro filho, hein? Né, Flavinho? É muito bom, é muito bonitinho, é muito legal. E ela trabalha, hein? É confeiteira e manicure. Agulha. Não vale. Se prepara, colega. Não quero te desanimar, não. Ó. Não pensou? Tá dormindo gostoso o neném começar a chorar. O meu era chorão. Gosto nem de lembrar. Eu dormia aqui, ó. Meu primeiro não. Mentava, hein? Colocava. O primeiro, meu primeiro. O meu primeiro era uma bênção. Dormia a noite inteira. Nossa, nunca deu trabalho. Nem parecia que tinha neném em casa. Nem segundo. Acho que ela é pra nunca mais... O último. Pra deixar aquela impressão assim, nunca mais. Sabe quanto que eu pesava quando eu tive neném? 49,5. Nossa, era um pauzinho de cuidar estrela. Gente, a Coordenadoria de Inclusão Social está com inscrições abertas para as aulas de condicionamento físico, dança, anos 80, caminhada orientada e natação para iniciando. O que será que é dança dos anos 80, Flavinho? A dança dos anos 60 era aquela assim. Que dança dos anos 80, Flavinho? Qual que era? Isso. Mãe, mãe, tinha... Ah, tinha aquelas que fazia todo mundo. Muito legal. Olha, ele sabe, hein? Ó, o Flavinho. Tá perdendo. Ligadaço dos anos 80. Todas as atividades são destinadas pra terceira idade e as vagas são limitadas. Os interessados em participar devem fazer a matrícula na sede da Inclusão Social que fica na rua 15 de novembro, 1600, lá no Santa Rosa, tá? É obrigatório apresentar atestado médico no ato da inscrição. Então... Você sabe o que você não fez? Tem que pegar o chocolate lá embaixo. É porque tinha tanta coisa aqui que eu queria experimentar. Agora eu vou. Ah. É porque tava na geladeira. Lá embaixo. Eu peguei o chocolate lá embaixo, gente. O chocolate com o maracujá. O maracujá. Hum. Bom. Acho que eu já postei pra vocês que ficou muito bom, né? Hum. É bom mesmo. Então, vocês de casa, fiquem aí com muita vontade, mas fácil, tá? Se vocês não quiserem fazer, entre quando tá mais... Quando tá mais mole, é mais fácil. Hum. Hum. Fiquem aí. Até mais. Tchau. 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 Bom dia. Estamos começando mais um Nova Manhã. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Gleison Begali. Fazia tempo que você não aparecia por aqui, né? É, realmente, Michele. Prazer novamente estar aqui com você. Todo nosso. E hoje nós vamos falar do Colégio São Mateus. Quantos anos no mercado, Gleison? Colégio São Mateus, ele foi fundado como uma patotinha em 1981. 1881, então já está aí com 39 anos, formando as nossas crianças e jovens aí pra uma catanduva melhor. Meu irmão fez patotinha. Seu irmão já deve estar na faixa aí dos 40 e pouco. Dos 40 anos, é, 40 anos, meu irmão. Olha, saiu entregando aqui a idade do meu irmão, mas é que a escola realmente, assim, foi um sucesso. Eu me lembro quando abriu, né, era assim, nossa, todo mundo, todas as criançadas queriam estudar na patotinha e falavam da patotinha, era muito legal. Eu, particularmente, estou na escola há 22 anos. Eu sou colaborador da escola há 22 anos, entrei lá bem jovem também, vou entregar a minha idade, né, estou lá com 19 anos, né, então... Pode se somar aí, gente. E eu já entrei como colégio São Mateus, mas ouço muitas histórias da patotinha, ainda começou como uma escolinha de educação infantil. Isso. E a escola, com a família, né, sempre à frente, a família da Maria Ângela da Silva Halley com o marido, o seu Vanderlei, Mori Halley, eles foram construindo uma escola, foram crescendo, implantaram o Fundamental 1, aí começaram a vir os filhos, né, eles tiveram três filhos, os três filhos estudaram na escola, se formaram lá, né, passaram por todos os ciclos, Fundamental 2, Médio, a escola foi... Ela foi acompanhando, foi crescendo. Acompanhando a evolução das crianças, né, praticamente. Quando a primogênita da família, que são três filhos, né, a Natália, a Marcela e o Matheus, quando a Natália estava prestes a ir para o ensino médio, um ano antes formou-se a primeira turma. Olha que legal, gente. Então... Então estudou a vida inteira com os pais. Estudaram a vida toda com os pais. O seu Vanderlei encarregado da parte administrativa, a dona Ângela encarregada da parte pedagógica. E hoje a gente está lá numa grande equipe, né, com muitos colaboradores. E hoje as netas já estão estudando lá, né? Gente, o tempo passa. Agora, me fala uma coisa. Eu falo que é assim, o Colégio São Mateus, ele vem com uma pegada totalmente diferente de outras escolas particulares, porque realmente é esse conceito família, né? A família tomando conta, a família à frente da escola, na administração. Então ela consegue trazer isso também para os seus alunos, né? Para o seu quadro, assim. Eu acho que é um dos grandes diferenciais da escola. É óbvio que, apesar de ser uma estrutura familiar ainda, onde hoje a dona Ângela continua como diretora da escola, mas o seu Vanderlei como diretor administrativo, a Marcela como coordenadora pedagógica, mas todos formados na área. Marcela, inclusive com especialização, mestrado. O filho, o Mateus, hoje também, além de outros empreendimentos, também atua na parte administrativa da escola, também formado na área de administração. Só a filha mais velha, que acabou fazendo medicina, mora em São Paulo, mas os dois outros... Ficaram por aqui. Tiveram outras passagens por outras instituições. A Marcela trabalhou em outras instituições fora do município, na área de educação. O Mateus também na área administrativa. Isso é muito bom. Aí adquiriram essa bagagem e vieram somar aqui com a instituição. Então, hoje a escola, ela alia esse aspecto familiar, que acho que é muito importante, mas sem abrir mão das modernidades, de novas técnicas na área educacional, oferecendo o que tem de melhor aí no mercado. Você sabe que eu tenho várias amigas que os filhos estudam lá no Colégio São Mateus, e todo mundo sempre me diz que o conceito de lá é aquele conceito que a gente gosta, mas que nós mães e pais procuramos aqueles conceitos de educação com mais... Como que eu posso dizer? Com um pouquinho mais de firmeza, de respeito. Lá não se falta respeito com o professor. Lá não se fala sobre isso, né, Guilherme? Até um ponto muito positivo e a gente agradece muito, inclusive, a postura da direção da escola, que valoriza a posição do professor. Óbvio, a gente sabe da importância de estar sempre... Somos muito abertos aos pais, aos alunos, enfim. É uma escola muito... que conversa, que ouve muito, mas a posição da escola em valorizar a figura do professor é sempre muito importante. E nesse sentido que você fala, eu não posso deixar de destacar a presença da dona Zezé, que é a mãe da dona Ângela, que é uma figura importantíssima, que ela fica lá na educação infantil, é ainda a diretora, vamos dizer assim, é a coordenadora geral da educação infantil, tem a Daniela, que é a coordenadora pedagógica, mas a figura dela, a postura dela de acolher as crianças, de acompanhar o trabalho das professoras, é algo também muito importante nesse processo todo aí, que venha ao encontro do que você colocou para a gente, de valorizar todas essas colocações aí que você muito bem nos colocou. Tem sombra de dúvida, eu acho que isso é o que chama muito, muito mesmo a atenção da população para o Colégio São Mateus. Nosso comercial é rapidinho, pessoal, não saiam daí, nós voltamos já. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais oito cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema Page Flip no site www.midiamagazine.com.br e terá acesso a cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine, oito anos com você. No Paulinho, centro de higienização, você leva seu carro e nós cuidamos de tudo. Lavamos, polimos e cristalizamos. Fazemos, inclusive, pequenos reparos de pintura e, se necessário, temos o nosso famoso martelinho de ouro. Somos o primeiro da região a fazer reutilização de água. Aqui, nós cuidamos do seu carro com sustentabilidade. Música 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 Merlin Brindes Há 25 anos no mercado de comunicação visual Uma empresa completa nessa área Desde impressão digital de alta qualidade Até personalização de ambientes Máquinas e equipamentos de alta resolução Para uma maior impressão Trabalhamos com as melhores marcas de adesivos existentes no mercado Solicite uma visita de um representante 3521-4273 ou 99286-6040 Avenida Ingrácia, 145 Catanduva O soberano Angus House tem as melhores opções Para o seu churrasco ficar ainda mais saboroso e diferenciado Carnes nobres, cortes especiais, nacionais e importados Temperos e tudo mais Venha conferir Rua Santa Catarina, 271 G9 Telefone 3041 2055 WhatsApp 991057447 Esperamos por você em nossa loja Rua Santa Catarina, 271 G9 Rua Santa Catarina, 271 G9 Só na William Calçado 3523 8010 Está procurando um veículo novo ou usado? Está em dúvida onde comprar? Venha para Alain Automóveis Há 19 anos no mercado de veículos novos e usados Compra, venda, troca e financia Com as melhores taxas do mercado E tudo isso com garantia e procedência Venha conferir Avenida José Nelson Machado, 140 Centro de Catanduva Ao lado do Shopping Telefones 3523 9029 e 99775 3037 Alain Automóveis Nesse você pode confiar A nova TV agora é digital Saímos do sinal analógico e mudamos para o sinal HD É mais qualidade de áudio e vídeo na sua TV Continue conosco agora no canal 27.1 da TV aberta Para isso basta dar uma busca de canais na sua TV Contamos com a sua participação Para que a gente possa continuar a fazer a nossa programação Recheada de qualidade, informações e entretenimento Então não se esqueça No canal 27.1 na sua casa Nova TV mais perto de você 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 Bom, o Colégio São Mateus Ele encontra-se localizado na região central de Catanduva Na rua Belém 892 Até estava comentando aqui que eu falei É um prédio gigantesco Uma estrutura enorme no centro da cidade Uma facilidade para os pais e para os alunos Principalmente quando eles já estão maiorzinhos De ir e vir, né? Sem o pai precisar levar e buscar o pai e a mãe É, facilita nesse aspecto, né? Hoje a escola já conta com um prédio próprio Para a educação infantil Que inclusive faz frente para a rua Aracaju A escola foi crescendo ali Então foi adquirindo os espaços possíveis Então hoje tem um prédio específico próprio Para a educação infantil Inclusive ele conta com sala de leitura Com playground, parquinho com areia Enfim, área de alimentação específica Enfim, toda a estrutura montada para os alunos As salas climatizadas, enfim E além disso, a estrutura principal Que é o prédio do Colégio São Mateus Que conta com dois laboratórios de informática De última geração Laboratório de física, química Todos eles equipados Eu ouso te dizer que Nenhuma outra escola em Catanduva Tem laboratórios como os nossos Olha que legal Porque inclusive servem também de estrutura Para cursos de nível superior Que trabalham em conjunto No período noturno lá na escola Temos uma proposta pedagógica hoje Embasada nas mais modernas técnicas de educação Que sistema que vocês utilizam? Nós utilizamos um sistema positivo de ensino Uma parceria já de muitos anos Consolidado, inclusive de renome e atuação internacional E a escola hoje tem, assim, como eu coloquei para você inicialmente É a tradição da família, daquela educação que busca ainda resgatar os valores Com a modernidade, com aquilo que a gente tem hoje de melhor no mercado Uma das ferramentas que nós usamos hoje é o Google for Education Que é uma plataforma de apoio para o professor Nós temos hoje também O Positivo On Que é um centro Informatizado Onde o aluno consegue O aluno e os pais conseguem acompanhar a vida didática do filho Os filhos têm uma série de atividades pedagógicas para realizar em casa Também dentro da escola Enfim Abrangendo aí todos esses aspectos Você tem uma noção do número de alunos que hoje vocês têm lá? Desde o infantil, tudo? Olha, é... Por volta de 750 alunos hoje na escola Matriculados Que excelente, né? E a escola só crescendo, gente Isso, a gente ainda estava conversando aqui na hora do intervalo, né, Gleison? Sobre essa importância realmente da educação voltada à família Né? A gente vê que isso... Eu falo que perdeu-se valores durante muito tempo Os pais acabaram se perdendo também nesse sentido Por isso que eu admiro tanto o trabalho que vocês fazem lá, Gleison É, inclusive, nesse sentido também A escola se preocupa muito com isso Então tem uma formação também de pais constante na escola Isso é muito interessante A escola conta com a assessoria psicopedagoga Com apoio psicológico Enfim, é uma série de profissionais Coordenadoras pedagógicas Porque não se preocupa somente com os alunos, né? E sim também com os pais Para eles se adequarem às mudanças E muitas vezes os pais Os pais muitas vezes não atuam, não agem Muitas vezes, como você colocou De forma consciente Às vezes eles agem de forma Para eles até então natural E esse apoio da escola Esse respaldo que a escola O Colégio São Mateus hoje oferece para os pais Também vem a preencher esse espaço Essa dificuldade que muitas vezes Eu, por exemplo, como pai Muitas vezes a gente se encontra em dilemas Em situações difíceis E ter uma escola que se coloca sempre à disposição E preocupada com essas situações Faz da escola realmente Ultrapassar as barreiras físicas ali E chegar até os lares O que é muito importante É muito importante Porque hoje, na nossa vida diária Nos pais, a gente acaba trabalhando demais Se estressando demais Com muitas preocupações Às vezes até dando a desculpa De dar o melhor para os filhos A gente sempre Querendo oferecer aquilo que muitas vezes Nós não tivemos E acaba às vezes exagerando Exagerando na dose Educar é uma arte em dizer não Muitas vezes Não é, Gleice? E aí às vezes a gente acaba Realmente falhando Naquela parte emocional De atenção De fazer isso tudo Então nós precisamos realmente De apoio De ajuda Nós pais Gente, a gente não é super homem Nem super daí Mulheres maravilhas Não Nós somos seres humanos E isso Nós podemos contar Com uma escola Realmente ali Qualificada Preparada Preocupada Não somente com Os jovens As crianças E sim também Em respaldar os pais Nesse sentido Orientando Tem a psicóloga Que sempre dá aquela Conversada Um bate-papo Uma orientada E isso é muito importante Quando você for escolher A escola do seu filho Você precisa olhar Tudo isso Não é simplesmente O sistema Que ele irá Aprender O método De ensino Não Qual é O todo Tudo que a escola Oferece Para você É aí que você precisa Realmente Colocar na balança O que ela me oferece Ela me oferece Também esse respaldo Como pais Para que eu possa entender Essa evolução Dos meus filhos Essa questão Você precisa responder Para si mesmo Né gente É rapidinho Os comerciais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto